Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou TheHobst, mas não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos dar uma olhadinha, acabou de chegar o nosso Baro, agora o nosso Baro multiplataforma Então esse Baro agora é o mesmo para PC e para consoles Vamos dar uma olhadinha, vamos lá ver o que temos aqui Tô aqui com o nosso Istianax, nosso bichinho aqui novo, nosso novo Artframes Eu tô fazendo uma buildzinha pra ele aqui ainda, tô na minha conta, mas é 10 né Então esse aqui eu só jogo personagens que não são Primes, então tamo aqui com o bichinho Vamos dar uma olhadinha aqui, onde está o Baro, o Baro está em Mercúrio Mercúrio, eu acho que aqui eu posso ir com a minha conta, mas é a 0 também aqui tá Vamos dar uma olhadinha lá, o que o nosso amigo trouxe Opa, tem bastante gente já indo lá, vamos lá essa parte vazia aqui Lembrando que agora né, os Baros vão ser iguais Então a gente não tem aquela, eu lembro quando eu passava vídeo pro pessoal assim Ah, mas o meu Baro veio diferente e tal né Agora, se a gente for chorar, vai chorar todo mundo junto Não tem jeito né Se vir bom, vem pra todo mundo, se vir porcaria né Lembrando que agora aquele Baro que vinha recheado Foi só aquela vez pros caras sincronizar os Baros né Agora, todos os Baros são exatamente iguais Então vamos ver o que temos ali Bom, antes de mais nada gente, não esquece também de você participar das nossas livezinhas aí Tá, tamo aqui ó Na The Live, na Twitch, na Trovo, tá todos os dias É uma live simultânea tá, então você escolhe, se quer assistir pela Twitch, pela The Live, pela Trovo E eu faço live das 18 horas, eu vejo que eu entro mais cedo né, das 18 né Até umas 11, 11 e pouquinho, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá, onde está o nosso amigo Baro Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos lá, pular aqui Lembrando tá, se precisar do Ducati aqui, tu vai vir nessa maquininha aqui ó Procura essa maquininha também tá, vem aqui ó, na maquininha Tá vendo, aí você vende, põe aqui ó, adquiridos ó, tá E aí você vende algumas coisas, eu vou vender mais uns dois itens aqui Deixa eu vender uns aqui, só pra ter um Ducatizinho Pra que tem alguma coisa interessante Tá, aí você vende aqui ó, tá vendo ó Lembra que todos os itens aqui valem platina tá gente Todos os itens valem platina tá, então Procura vender com sabedoria Eu fiz um vídeo sobre isso Aí depois eu vou tentar, vou tentar deixar achar um link No, e deixar aqui no computador fixado Ou deixar aqui no finalzinho tá, nas tagzinhas Vamos lá Opa, rapaz, tem gente aqui no bar hein Vamos ver, observar o novo Ahn, tá Baruc skin, rapaz, o barulho eu curto né Olha, pouquinha coisa Vamos dar uma olhadinha aqui Bom, temos aqui um Baruc skin imortal É, não é tão feio Mas, eu acho muito caro aqui esse coisa da Ducati Não é o meu gosto, mas Skin da Wisp imortal Até que esse não tá tão feio tá Até que tá interessante isso aqui Até que tá interessante Eu não lembro se tem skin deluxe pra ir pra Wisp Não tem ainda né Não tô lembrado se tem Bom, aí temos uns Prime, tem quantos Prime aqui aparentemente? São quatro Prime né, é só rodar aqui, vamos ver Que seria esse aqui De rifle, tá Ele tem velocidade de recarga Confesso que eu não tô pensando em uma build aqui pra usar ele De rifle? Tá, tudo bem A Ogres é um rifle também É, tá, tá É bem útil É útil É útil Principalmente essas armas que são, que demoram recarga Como a Ogres É que eles mudaram, mudaram aqui o, né A munição Mas eu uso, é interessante É interessante Tá Point Breaker Oh, Point Breaker Prime Point Blank, né Blank, Blank Dando escopeta Opa, isso aqui é bom, hein E sabe o que é interessante, gente? A nossa fantasma Uma arma muito boa Oi, é barata, hein? Não dá tão caro não A fantasminha é uma arma ótima, tá Vai vir, quando se lançar, né Se lançar o Revelante Prime Vem a fantasma Prime, hein Então, já pega isso aqui Que vai ser bom isso aqui Então, o dano direto, tá Isso aqui é interessante Ótimo mod Beleza Prime Point Blank Bom, temos aqui uma Cendana Confesso que Não é das piores, tá Mas É Não é Não é Não é bom Pra ele Não é tão feio pra ele Deu até sono agora Bom, o que temos aqui também Uma máscara Pra colocar Nossa, esse aqui é tão lindo Rapaz, pensa uma coisa inútil Barato, né Barato, mas inútil Não é meu gosto Tá Aí você tem aqui Uma Um mod de postura Eu já peguei seis Não é tão difícil Só ontem eu peguei bastante Bastante postura, gente Lá na Onde você vai ver os mods Na Não tem aquela maquininha Esqueci o nome dela agora Aonde você vê os seus mods Se você usar quatro mods dourado E mais 36 mil de crédito Tentar dar um rerum ali Né Você vai transmutar Você tem a chance de pegar Eu vou fazer aqui Mostra no finalzinho pra vocês Que é mais fácil Eu acho Beleza Mas se você tiver pressa Você pode vir pegar aqui Beleza Temos aqui também o que Exibidor Hum Eu tenho quantos aqui Eu tenho alguns Eu achei interessante E não é caro, hein Eu vou comprar É porque custa sem Ducati Tá vendo Não, pra enfeitar a nave Legal, né Eu vou pôr na minha nave Isso aqui Gostei Gostei Eu vou pôr na minha nave Interessante Isso aqui Tá, temos aqui o Prime Regen Se a sentinela Se morta a sentinela Regenera três vezes Né Com 100% de vida Massa Tá interessante Esse vale a pena Rapaz Eu acho ele legal Acho legal Uma paletinha de cores Que corzinha esquisita, né As corzinhas Muito, muito parecida Ah Não é Não é do meu agrado Essas cores Mas Pra quem não tem De ver nada Não é tão caro Sem Ducati Isso é beleza Bom, temos aqui Um brinco, rapaz Na buruca toda Ali Não tem nem ideia Olha, rapaz Quem que vai olhar Um brinco do bichinho Sem Ducati Rapaz É muito gosto, né Mas não dá nem pra ver, rapaz Rapaz Não dá nem pra ver Ainda mais o meu Tá com essas máscaras aqui Ah, pra saber o que Bom, aqui É uma arma É uma arma Então já dá pra você pegar mais cedo Tá vendo Angustrum 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 Prisma Tá Confesso que nunca Joguei com ela Não sei se é boa Deixa eu ver se tem alguma coisa assim Chance crítica 18% baixo Uma arma mais de status O legal é que já tem explosão direto, né Hum Nunca fiz build pra ela Quem sabe Quem sabe Parece 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 interessante com relação Que ela já tem explosão Tá vendo, ó É uma arma de status Dá pra você fazer aqui com duas Com duas Com dois status Pra fazer fácil, hein Interessante Interessante Não sei se vai ser uma boa Mas Que temos aqui Rapaz É meu sonho Ter essa aqui Esse skin Rapaz De uma arma Que nem sei se é boa É o passo Optico Vandalizada Na minha coisa Mas é a zero Eu tô usando isso Acredita, gente Estranha Mas é a 14 E eu consegui Essa arma Na mais é a zero Eu não lembro como Confesso que Está 30% Crítica É Mas vai dar Maestria Prime Animal Stint Ótimo Esse aqui é ótimo, hein Radar de itens Radar de inimigos Ótimo mod Eu gostei desse mod É muito bom Beleza Um glifozinho Pra quem tiver pobrezinho De glifo Tá aí Né Não é caro 80 de pop Não Ducates Aqui tem nossos Ombros Confesso que o meu Eu achei mais bonitinho Mas Né Como é que é 325 Ducates Eita Um peitoral Não é um Mais bonito Mas E tem o teu conjunto Aqui, né Essa brincadeira Aqui tu vai gastar 900 Ducates Né É 900 Ducates É Carinho, hein Mesmo fotos Tem isso aqui Ó Por no seu K-Drive Hum Interessante Zinha A sua Pistolinha Aqui Uma skin Pistola Que pistola Que essa daqui Latram Puta A pessoa A skin É horrível A minha Barra É pior ainda Eu passo Aí o emblema da Lotus Tá que bonitinho Né Eu achei legal Esse emblema da Lotus Aqui Eu tenho ele Eu vou acabar comprando Rapaz Eu acho legal Isso aqui Vou comprar Eu tenho uns cobrou Tem uns cobrou Que tem a marca da Lotus Rapaz Cara, viu Efêmera Qual que é Seu nome Efêmera Caminho Da Fai Caminho Fai Fai, né Fai Fai Caminho Fai Tá Pra quem não tiver Nenhuma efêmera Tem que Né Uns matinhos Caindo Fica legal Com Acho Com 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 oberão Com oberão, né Já cheio de matinhos Voando Beleza E aqui Pra quem não tem A jornadinha do Inaros Eu compro aqui Pro Ciducati E você vai ter A jornada Inaros Liberada Beleza Bom Vou mostrar Esse grifo aqui Como vai ficar na minha nave E aproveitar Vou mostrar pra vocês Fazer umas Um serrum aí De mod Beleza Vamos lá Ah, o barulho Tá, ele veio Normal Vai, digamos Não veio horrível Vai O barulho veio Aceitável Tem uns mods interessantes lá Vou mostrar do grifo lá Pra pôr na minha nave Vamos lá Primeiro Pra fazer isso aqui Tá, vamos deixar um lugar Aqui, ó Que fica bonito Vou pôr aqui, ó Certo Vou apertar ESC Eu vou ir aqui Equipamentos Vou aqui em Orbital Tá vendo aqui embaixo E vou colocar em Decoração Tá, vou apertar 1 Apertar 1, ó Posicionar Posicionar a decoração Certo E vou caçar esse negócio Que eu comprei Aí Que, esqueci o nome Cadê a bagaça Aqui Tem tanta bujanga Pera aí Mas, pera aí Cadê os Adquiridos Só Rapaz Confesso que eu esqueci O nome Do bichinho Aqui, achei Rapaz Minha dislexia É foda Tem hora que As coisas Desaparecem A cabeça Dá um branco Cliquei aqui Pô, é pequenininho O bagaça Poxa Vou pôr aqui Vou pôr aqui Na minha nave Vai pôr ali Mas é tão pequenininho Vou focar aqui do lado Aperto o mouse Tá vendo ali Confirma Aperto o ESC Tá, vamos ver como ficou aqui Aperto o ESC De novo Operator I run Né 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 Parou, vai Bom Com relação aos mods Gente, você vai vir aqui Lembra, você tem que ter bastante Crédito, hein gente Beleza Vai vir aqui Põe duplicados Procura um modzinho dourado Aí que você tenha Até dá pra fazer com outros mods Mas confesso que os douradinhos São mais fáceis Tá Ó Deixa eu pegar um outro desse Pega esse Power aqui Power throw aqui Vou colocar o nome dele aqui Aí vale a pena Bauer T O que você vai fazer Gente, só faz Se você tiver bastante crédito Isso aqui é muito aleatório Você vem aqui Clica Escolhe 4 Certo Põe confirmar E você vai transmutar Tá vendo Junte 4 mods Sem fusão E tente pegar O mod raro Tente Tente Olha Que cagando Tá vendo Eu não tinha esse daqui Tá vendo Gente Acabei de pegar um modzinho Que eu não tinha Beleza Muita sorte Vai pegar 4 desse aqui E tu vai tentando a sorte Não é sempre não Pode vir umas porcaria Tá vendo Veio bronze Vou fazer pouco Não preciso tanto de mod Então Vem aqui E tenta a sorte Beleza Veio também outro aqui Deixa eu pegar só um douradinho Só mais um E chega Se não Fico pobre Tá vendo Com isso Você vai perder crédito Tá gente Mas Tem a chance O legal Sabe o que eu percebi Eu pego muito Eu pego muito Muita postura De armas Que eu estou fazendo Isso aqui Tá Tem muito lixo Também né Deixa eu pegar mais aqui Isso aqui é viciante Rapaz Isso vai ser uma maquininha de bingo Você vai clicando Você vai clicando Clicando Mais um Mais dois Mais um Mais um Aí que você vai ver Rapaz Tu ficou pobre De barriga de si Falou gente Chega Sai de mim Deixa isso aqui Falou gente Espero que tenham gostado do vídeo Aproveita aí Pegue do seu barro Que agora o nosso barro É exatamente igual Para todo mundo Beleza Deixa eu ver aqui no vídeo E até mais E se quiser participar Nas nossas livezinhas A partir das 18 horas Eu estou fazendo lives Na The Live Na Trove Na Twitch Simultaneamente Beleza Aí você escolhe De coração Falou Até mais Deixa o like no vídeo E aí Eu gostei do barro Foi bom Tchau Deixa o like no vídeo Tchau